Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como a gente faz um pilote da foto e coloca isso no site. Estou no WebDev22, vou clicar no Page Ficha. Aqui eu já tenho uma imagem e ele já está relacionado com meus sites úteis e imagem. Eu vou clicar no Creation e vou clicar aqui, está vendo? Aí eu tenho aqui esse botão aqui, setinha para baixo, upload. Agora eu vou criar um botão, eu vou entrar na Description, o nome do botão vai se chamar Remover Imagem. Eu vou entrar na Description do Upload, o nome ficou Upload Foto. Agora eu vou criar um EDT, vou entrar na Description, ele vai se chamar Foto. Eu não vou deixar ele visível, vou criar o botão, vou entrar na Description, o botão vai se chamar Executa e Mostra a Foto. Eu vou também deixar esse botão não visível. Eu vou entrar no código do botão. Primeiro detalhe importante, nós vamos acionar o OJAX. Agora que eu não clique aqui em cima, eu vou dar Upload Start, abre parênteses e vou escolher Upload Foto. Aqui na parte do servidor, eu vou botar Imagem igual, sai foto. Vou voltar. Vamos voltar aqui para o Upload Foto, vou entrar no código. If Upload Foto, ponto, ponto, ocorrência diferente de zero. Upload Copy Fischer, abre parênteses, aí eu coloco Upload Foto, vírgula, em branco, vírgula, em branco, vírgula, 1. Aqui em cima eu vou fazer a mesma pergunta se a ocorrência é diferente de zero. Sai foto é igual Upload Foto. Execute Processos, abre parênteses, btn, executa a amostra foto, vírgula, tr, clique. Ele vai executar o meu botão escondido. Eu vou entrar agora no Remover Imagem, vou entrar no código. Imagem igual a branco. Eu vou entrar aqui no Gravar. Aqui depois do Page2File, eu coloquei SitesUtels.Imagem igual a Imagem. Aqui eu coloquei porque não estava gravando a minha imagem depois que eu fiz o Upload. Então, somente faço isso se acontecer isso. Vou entrar aqui no meu site. Então, aqui eu vou alterar essa foto. Vou dar um Upload. Eu vou pegar essa foto. Já colocou aqui, já apareceu a foto aqui. Se você gostou dessa dica de hoje, clique no joinha. E caso não seja assinante, assine o nosso canal. É isso aí pessoal, até mais.